Eu vou te mostrar agora porque a bola vitória é considerado o tanque de guerra das quadras. Então gente, eu vou mostrar aqui a bola vitória, ó, depois de 40 jogos, ó. Ela ainda tá rolando legal, a gente vai jogar com ela agora, eu vou jogar com ela agora, tá? Vou pegar na mão aqui, ó, a durabilidade dela depois de 40 jogos, aproximadamente 40, acho que já deu 41, 42, mas a gente tá arredondando pra menos. 40 jogos, né? Descascou um pouquinho, dá pra ver que é a bola vitória, né? A estampa já tá gastando, mas seguinte, ó. E eu vou mostrar a quadra, ó, a quadra aqui, ó, é uma quadra onde tem parede todo redor da quadra, ó. Então, quer dizer, essa bola, ela sofre o impacto o tempo todo, ó, na trave, toda a parede não tem tela, ó. E ela aguentou mais de 40 jogos, então isso aí prova a qualidade da bola. Beleza? É isso aí, então, valeu, espero que seja esclarecido a questão da durabilidade da bola vitória. E aí E aí Obrigado.